E aí pessoal, tudo bem com vocês? Luiz Júnior novamente aqui do canal Game. Luti, fazer um vídeo rápido pra vocês, daqui a pouquinho tô saindo pra dar aula, mas eu quero fazer uma live mais detalhada sobre esse assunto, hein? Uma fofoca, mas não é fofoca porque já tá acontecendo, já rolou. Google Play não quer mais developers. Enjoou? Já tem os developers que ela quer, só quer os developers que, ó, dão muito dinheiro pra ela. Não quer mais dor de cabeça com developers pequeno, não quer ficar respondendo ticket de developers. Enjoou? Cansou, quer demitir os reviewers, quer ficar com menos funcionário, quer pôr o bard, quer o chat GPT pra funcionar e adeus funcionários, né? Porque recentemente saiu uma informação da Google Play, que eu quero mostrar mais detalhadamente na live, que pra você ter uma nova conta de developer, mesmo pagando os 25 dólares, você não vai poder publicar o seu jogo e o seu aplicativo. Você vai depender de ter 20 testers fazendo o teste por 14 dias consecutivos e depois, no final, fazer um review do seu teste, do teste que eles fizeram. Esse review vai ser analisado pelo Google e aí sim que o Google vai verificar se ele vai ou não liberar o seu jogo ou o seu aplicativo. Aparentemente isso tá valendo só para contas novas, então, quem já tem conta lá não vai ter esse problema, e também pra conta de pessoa física. Então, contas novas de pessoa jurídica, parece que tá livre disso, mas nós vamos ver na live com detalhes o post do Google e vamos tentar entender se eles deixaram bem claras as regras novas, tá? E o Google é cheio de mudar regras, né? Ele muda a regra pra quem já tá valendo, pra quem já tá lá na Google Play, pra quem não tá, pra quem entrou agora, pra quem já não, né? A Google gosta de ficar mudando regras, é assim. Esse é o esquema da Google, né? Você aceita, mas depois você tem que aceitar as novas regras, mesmo que você não queira, entendeu? Então, e ele sempre muda as regras pro lado deles, é óbvio, né? Mas a gente vai ver, vamos ver esse post aí, isso tem muito a ver também com o Spotify, galera. O Spotify, recentemente, não vai mais pagar pra músicos pequenos. Eles vão falar aqui, fica bom, não vai dar o dinheiro mais, você tem só a música, você tocou lá, teve alguns plays lá, eu não vou te dar esse dinheiro. No Spotify, é mais ou menos uns 3 dólares pra cada mil plays, é bem menos do que ads, ads paga muito mais. Músico, tá difícil ganhar dinheiro no Spotify, viu? Se o músico fizesse um aplicativo com vídeo, eu acho que reward ele ganhava mais. Então, o que acontece, pessoal? A Spotify, se você não tiver mil plays durante um ano, ela vai pegar o dinheiro que iria pra você, que é em torno de 3 dólares, até mil plays, e vai pagar pra outros músicos que tiveram mais plays. E pelo que dá a entender, nós vamos ver também lá no post do Spotify, isso é devido a maioria dos músicos que tem menos de mil plays ficar com poucos centavos lá travado, e esse dinheiro não vai pra lugar nenhum, porque não atinge o mínimo de pagamento. Mas é óbvio que a Spotify também deve estar de saco cheio de um monte de pequenos músicos mandando e-mail pro suporte, no ticket, fazendo cadastro, e eles não querem. Eles querem só lidar com os caras que dão grana, né? Eles só querem o bambambam da música lá. E eles vão pegar esse dinheirinho dos músicos pequenos e vão reverter pros grandes. E a Google Play, ela meio que... Vou falar pra você que ela vai indo pra esse caminho, porque ela também não quer mais dar atendimento aos developers, ela quer ter quadro de funcionários em chuto, né? Então, bem possível esses 20 testers que você vai ter que arrumar e fazer o review pra você. Quem é que vai ler esses 20 reviews depois? A Google? Não vai ter quem leia em todas as línguas do mundo inteiro. Bem possível ela vai pôr o Bard, né? Que é o chat de PT do Google, lá pra ler os reviews e avaliar o Bard, bem possível, que vai avaliar se os reviews foram positivos ou não e que vai liberar ou não o seu jogo. E aí, se você não concordar, você vai ter que abrir uma apelação e aí vai cair pra alguém manual, possivelmente um indiano, trabalhando 24 horas por dia. E, sabe? Então, é umas coisas que eu não entendo da Google Play. Ela quer melhorar a qualidade da Google Play, gente? A qualidade da Google Play tá difícil, hein, Google Play. Não consegue nem acabar com os crackers e com os hackers que hackeiam nossos APKs e liberam nossos inept purchases de graça, entendeu? Então, assim, vou fazer uma live sobre esse assunto. Nós vamos ler o blog. Caso você ache importante também esse assunto, coloque nos comentários aqui pra eu saber o quão é importante esse assunto pra você. E deixa um like nesse vídeo também, quem sabe o Google e o YouTube, né? Que é o único lugar que tem pra postar vídeo, né? Dá uma destacada nesse vídeo e entra mais pessoas. Agora, meu canal tá levemente monetizado. Não monetizei ainda com ads nos vídeos, mas já tem um superchat, pelo menos, e a assinatura de membros. Então, quem quiser assinar esse canal, se alguma coisa nesse canal te serviu pra aprender alguma coisa, se você se diverte com esse canal, tem uma assinatura de 1,99 aí, tá? Assina ela aí, a gente vai ver o que vai dar essas assinaturas. E quem achar que mereço mais, depois eu vou criar outras assinaturas com valores maiores. Mas a menor que tinha era de 1,99. Coloquei uma de 1,99 aí pra gente testar o esquema de membros do YouTube, tá bom? Então, pessoal, quem não me segue nesse canal, siga aí, ó, clica no inscrever aí. Dá um like nesse vídeo também, porque eu vou fazer uma live sobre esse assunto, hein? Vamos detalhar isso daí pra gente saber o que tá acontecendo, hein, Google? Vocês não me enganam não, hein? E também, agora virem membros. Podem virar membros. Compartilha esse vídeo. Entra no meu canal do Telegram, tá? Uma loucura. Esse assunto aí deu muito o que falar no canal do Telegram. Até porque se a gente tiver que não se cadastrar mais na Google Play com pessoa física, quais são as opções como pessoa jurídica? Quanto que eu tenho que pagar de imposto? Né? A partir da hora que você vira pessoa jurídica, você vai ter o pior sócio do mundo, que é o governo. Você vai ter que dar um dinheirinho pra ele todo mês. E ele não vai te dar nada em troca. Entendeu? Mas nós vamos falar sobre isso nessa live também. O pior sócio do mundo. Né? Tá bom, pessoal? Então, agradeço pra quem me segue no YouTube, pra quem tá no meu canal do Telegram. Chegamos em 3 mil inscritos, né? Incrível. Um assunto muito, né? Nada a ver pro Brasil, né? Fazer jogos no Brasil. Bem louco. Ter 3 mil seguidores aqui. Tá bom? Então, agradeço pra todos que me seguem. E a gente vai fazer uma live em breve aí sobre esse assunto. E a gente vai fazer uma live em breve. E a gente vai fazer uma live em breve. E a gente vai fazer uma live em breve. E a gente vai fazer uma live em breve. E a gente vai fazer uma live em breve. Obrigado.